O que é o primeiro tempo? Não, estou perguntando se eles... Peraí, peraí, por favor. Primeira coisa, dá licença, eu vou falar agora. Primeira coisa, você está afirmando que o nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar aqui foi péssimo. Foi ridículo. Mesmo sendo ridículo, é você. Ridículo é você. Ridículo foi o primeiro tempo do seu time. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dica que eu te tratei assim? Presta atenção, que dica que eu te tratei assim? Ridículo. Ridículo, nós tomamos um ano invicto aqui dentro. Cadê o respeito que você tem aqui pelo profissional? Não, respeita o quê? Presta atenção. Eu já falei que você foi ridículo? Ridículo no seu trabalho? Eu já te critiquei alguma vez? Falei que você é mau profissional? Ah, então você não fala assim. Você me respeita. Você me respeita. Tá certo? Me respeita você. Ridículo na sua casa lá. Vai falar na sua casa. Tá? É a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Tá certo? Então fica calado. Quer bater boca comigo? Então você sai daqui. Então eu não vou dar a entrevista. Não, a pergunta não. Você falou assim que o nosso time jogou muito mal. Essa é a sua opinião. Tá certo? Você não escuta a opinião da gente. Não, agora não. Tá? Agora não. Você me respeita. Ridículo é você. Tá? Ridículo é você. É muito fácil ficar aqui atrás. Difícil é estar ali, ó. Tá? Difícil é estar ali. Ridículo é você. Tá? Eu durante um ano e meio aqui sempre respeitei todos os meios de comunicação. Vou em qualquer lugar que eles me convidam aqui. Tá certo? Eu também sempre respeito. Vai escutar agora. Eu não falo aqui. Quando os caras não saem, eu não vou falar. Eu não vou sair. Vai deixando aqui a sala de coletivo. Não sei se ele vai retornar.